Oi gente, aqui é a Bísteria, muito bem-vindo a mais um vídeo e bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal, beleza? Bom galera, o que que é esse vlog basicamente? Uma loja chamada Diocei me enviou algumas roupas, algumas coisas bem daoras e eu queria mostrar pra vocês, beleza? Bom, basicamente galera, eu vou falar primeiro do que eu achei de tudo, tipo entrega e tudo mais Mano, eu achei que foi bem fera pra falar a verdade Na hora que eu tava escolhendo os produtos pra eles me enviarem, cara, era muito daora, por quê? Porque eles tem um aplicativo no celular, né? Eles tem um aplicativo, então dá pra você escolher pelo aplicativo do celular Vê a loja inteira pelo aplicativo do celular e é bem fera, cara, é bem fera, eu curti bastante esses esquemas que eles tem de loja e tudo mais Bom, basicamente galera, esse óculos aqui eles me enviaram, tá bom? Eu amo óculos, cara, eu amo esse óculos, tipo, esse tipo de óculos e tudo mais Por isso que eu pedi pra enviarem esse óculos aqui Mas bom, olha só que daora, eles me enviaram também Esse boné, beleza? Esse boné que eu achei bem daora Bem daorinha mesmo Na verdade eu tô de... não era pra estar de óculos, mas eu tô de óculos por quê? Porque eu acabei de fazer a sombrancelha e tá tudo vermelho em volta Porque tipo, arrancou o pelo, tá ligado? Então, tá tudo vermelho Mas ok, eu vou mostrar tudo que eles me enviaram, tá bom? Essa camiseta também eles me enviaram, olha só essa blusa Mano, eu amei de paixão essa blusa, tá ligado? Eu achei muito fera, muito fera ficar em casa, assim Sei lá, cara, é minha cara, tá ligado? Tipo, game over, bitch Bem daora, cara Achei bem massa essa blusa Bom, olha o que mais eles me enviaram Eles me enviaram... é... nossa, mano Eles me enviaram essa camiseta aqui, ó Essa camiseta aqui é um mito, sério Essa camiseta é um mito Eles me enviaram junto com essa camiseta Uma outra camiseta, que é... em vez de uma batata frita É um hambúrguer, tá ligado? E aí tá escrito best em cima E aqui friends Então, tipo, eu acabei usando ela, tá? Eu acabei usando a de hambúrguer Então, eu vou dar essa daqui pra Zizi E eu vou ficar com a de hambúrguer Aí vai ficar, tipo, best friends Ah, hambúrguer de batata, muito fofo, tá ligado? O que mais que eles me enviaram? Eles me enviaram... essa camiseta aqui Essa calça jeans aqui é minha mesmo Eles me enviaram... essa blusa aqui que eu achei muito da hora, cara Olha que fera, sério Mano, é linda, tá ligado? É linda essa camiseta Eu amei de paixão Amei de paixão, mano Na verdade, tudo aqui eles me enviaram, né? Menos as calça jeans que eu estava... Que ela estava aqui, eu não sei porquê Mas, bom, olha essa camiseta que fera, cara Olha essa camiseta que fera Essa é blusa, sei lá, mano Eu não sei diferenciar essas coisas Olha que fera Aí eles me enviaram também Esse... mano, esse moletom de emoji, galera Olha que fera Um moletom de emoji Vocês tem noção? Ai, é muito fofinho Muito fera, cara Muito fera o moletom de emoji Curti pra cara Vocês vão ver Que eu vou usar muito dessas roupas nos meus vídeos Porque são roupas que eu realmente curto muito, velho Realmente curto Nossa, esse casaco Esse casaco aqui Eu curti demais, mano Se liga, sério Se liga, se liga É muito lindo, velho Não tem como... olha isso aqui Olha esse capuz aqui E ela é toda de rendinha aqui nas coisas Tem ainda um bolso aqui, tá ligado? Tem meu pé aqui também Bem fera Cara, é... nossa, essa blusa Essa blusa... Eu chonei nessa blusa, juro Eu chonei nessa blusa Essa blusa aqui é fera, mano Ela é... ela é estampada nas mangas Eu amo blusa que é assim, galera Que tipo, tem uma cor aqui E na manga é outra Nossa, eu amo muito, velho É muito da hora Eles me enviaram também Esse moletom De eFriends De eFriends Bonito pra caramba Esse também Esse moletom aqui São várias cores bem feras, velho Olha isso daqui, galera Bem bonitão mesmo Esse aqui também que é de flor Bem bonitão mesmo Olha só Ficou fera... Mano, é fera pra caramba Tem um triângulo aqui na frente Olha Olha que fera esse triângulo, cara Muito da hora, cara E outra de emoji Eles me enviaram Outra de emoji Só que essa daqui é cinza Eu ainda não sei se eu gostei mais da preta ou da cinza Eu acho que eu gostei das duas Tipo... Ah, mano, muito da hora Muito bonito Me enviaram também essa toquinha preta Bonita pra caramba É... nossa Essa daqui é uma pulseira, galera Uma pulseira Eu amo esse tipo de pulseira Assim, ó De tipo couro e tudo mais Aí tinha várias opções Essa daqui Eu escolhi essa daqui, cara Muito da hora Que tem a máscara Tem a flecha De coração Várias coisas E por último Eles me enviaram também Ah... Essa blusa aqui, cara Xadrez Que... Eu chorei nessa blusa Eu postei uma foto no Insta com essa blusa Caraca, eu gostei bastante dessa blusa, tá ligado? Tipo, bastante mesmo Postei uma foto no Insta esses dias Se você não me segue lá no Insta Me siga Que é Bibitato E Twitter Bibitato Tudo Bibitato, tá ligado? Ah... Bom Acho que eu não esqueci de mostrar nada Acho que foi tudo Foi tudo, né? Então basicamente é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vlog Eu mostrei só E, mano É um vlog a mais Então não reclame, tá ligado? Porque, tipo É um vlog a mais Basicamente Tivemos um vídeo hoje às 14 Teremos mais outro vídeo às 18 E às 20 horas Teremos mais um vídeo Que é muito da hora Esse vídeo das 20 horas Então passem no canal hoje Saiu às 14 Tá saindo agora às 16 E às 18 vai sair outro E às 20 vai sair outro Beleza? Então basicamente é isso Muito obrigado a todos vocês que assistiram É isso aí Mano Eu vou deixar o site deles na descrição Foi... Eu achei que foi uma loja bem fera Eu tenho... Tanto dá pra acessar pelo computador Quanto pelo celular Então passa lá, beleza? É nóis Eu vou deixar o site tudo bonito na descrição É isso aí Dê seu like na sua hora Se inscreve no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês e... Falou!